Olha aí, rapaz, estamos recebendo aqui o nosso ex-aluno da licenciatura e agora fazendo doutorado Fazendo doutorado em Alagoas? Alagoas Isso, e está em que ano? É o segundo? Segundo ano Ah, muito bom mesmo O William passou por lá e foi? O William está lá em Aracajú Não mudou para Sergipe, é o quilombola do William, chegou aqui divulgando a bolsa quilombola Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia da bolsa quilombola, foi através do William Então, o ministro da educação do ex-governo Lula e o atual do governo Bolsonaro falham No governo Dilma também falharam na divulgação Não conseguem mandar nenhum cartaz para o quilombola, né, para verificar E quando eu fiquei sabendo aqui nessa sala, um projeto de instação científica de mecânica e quântica Com o William, que ele se interessou, perguntou o valor da bolsa Eu falei o valor da bolsa, 400 reais Ele disse que tinha uma bolsa muito maior, 900 reais Mas que bolsa é essa quilombola? Eu não sabia Eu fui lá, pesquisei e descobri realmente que existe E eu sou vizinho ao quilombo caindo dos criodos em Aracajú Já foi o maior quilombo da Paraíba, hoje é o segundo maior quilombo Levei para lá Quando eu cheguei lá a primeira vez, Sérgio Numa semana de consciência negra, no mês de novembro, né, dia 20 se comemora O dia da consciência negra E no meu caso eu comemoro é todo dia É o símbolo da resistência Faz parte da história do Brasil Eu conheci um pessoal lá, não foi na tua cidade, no quilombo? Foi É, hoje ela é proprietária Conseguiu montar um restaurante Ah, né Aí era em Nova Rica E a presidente da associação quilombola Esteve com o reitor Eu levei a Sida Quando ela disse que fez o Enem Eu perguntei, por que você não está estudando? Não, eu fiz o Enem, professor Para incentivar minhas filhas E já tinha uma Engenharia de Biotecnologia do Processo, Maria Vitória E agora, Luciana Ambos, do quilombo que era do Cirola Ela em Ciências Sociais E o reitor, na mesma hora, disse Parabéns, Silvio, para você Parabéns, porque Você está fazendo o que a UFCG não fez ainda Que é a política de impulsão Muito importante, né Muito importante Então, e agora recebendo o nosso amigo aqui, o Sérgio Sérgio, a mecânica quântica Olha aqui, ó Na primeira aula, eu chamo a atenção Da física do ponto E mecânica clássica A física do ponto Localiza o ponto Com a função do tempo E a evolução Quer dizer, a posição evoluindo no tempo Você pode determinar Num dado instante do tempo t A velocidade A aceleração O valor exato E mecânica quântica é diferente Porque é probabilista Não existe o localizado Exatamente Então aí Teve a ideia De pó E de Os dívidos de energia Do átomo hidrogênio Na verdade, do elétron O átomo hidrogênio é o átomo mais leve da natureza É um próton O átomo hidrogênio é o momento angular O produto do momento linear Pelo raio Ele acreditava que seria A quantização do momento angular Descrevendo órgãos circulares Isso em 1913 E propõe também os níveis de energias Os níveis de energias A energia é quantizada É discretizada E a diferença entre um nível e outro É Hni Onde H é a constante E o Ni é a frequência Então o momento angular Você obtém pelo produto vetorial Do vetor R com o vetor P Ok? E na quantização Ele disse que era o nome inteiro H cortado A onda H cortada É a constante de Planck Dividido por 2π Isso funcionou muito bem Resolveu o problema da época Sendo que em 1926 Chughey propôs a equação Que descreve o movimento Dessas partículas Baseada na ideia de D'Broghi Em 1923 Ele publicou que o elétron Se comporta como uma onda É a onda de matéria E em 1926 A equação da onda de matéria Mas quem deu a interpretação probabilística Correta Da solução Da função de onda Quem deu a interpretação probabilística Foi o Max Born Onde a solução É a amplitude de probabilidade E o módulo quadrado É a probabilidade De encontrar a partícula Se for na reta Entre x e x mais x Deternado ponto Se você faz integral De menos infinito De maior infinito É a certeza de encontrar a partícula Vai dar? 1 Vai dar 1 É o 100% 100% É 1 Ok Então Aqui E a mecânica quântica Na discussão do Chughey Considerada a mecânica quântica É baseada nessa equação Aqui ó Essa equação H Pc Do Fc Onde o H É o operador Hamiltoniano Que é o termo cinético P² Sobre 2m Mais Vx Sendo que o P É uma derivada Menos I H cortado Dx Quando você pegar P ao quadrado Vai dar H cortado ao quadrado I É o nome complexo I ao quadrado É menos 1 Ok Então aí tem a derivada Segunda Tá aqui ó E esse V de x É o que a gente chama De potencial E o problema Da mecânica quântica É resolver Essa equação Aqui E essa equação Está escrita Em uma dimensão Ainda ontem Eu me encontrei Com o Igor Estudante Que está fazendo Mecânica quântica 1 Com o professor Daniel Ah professor Mas tem outra coisa A sua voz Foi sobre o ático de hidrogênio Ático de hidrogênio Já é em 3 dimensões Resolver a equação Antes de ler em 3 dimensões Dá mais trabalho Mas É Exatamente isso Só que O psi Agora é função De x, y, z Em 3 dimensões Certo É a equação H psi E o psi A energia A energia Já está aqui Ó O termo Dependente do tempo Que a função inicial De menos i É t Dividido por H cortado Essa parte temporal É a mesma Para todo sistema Você resolve aqui Encontra a energia Coloca aqui Então essa é a parte Aqui ao cima Essa parte Que tem o cosseno De ET Dividido por H cortado Mais i Seno De ET Dividido por H cortado Então é a parte Oscilatória Você resolve Essa parte aqui É a equação de Churri Indefinente do tempo Onde é N São os altos valores De energia Ok E encerrando aqui É Nos livros textos O spin É colocado na mão Foi a ideia De Pauli A solução Completa Para o elétron Tem que colocar A função de onda De spin A função de onda Spinorial É o spin Up A gente usa Uma setinha Para cima Ou o Dow Setinha para mais O Up É o vetor 1,0 O Dow É o vetor 0,1 Então você multiplica Agora Por 1,0 E 0,1 E vai ter A solução Para o elétron Por o spin O spin Meio O elétron É caracterizado Pelo spin Meio O proto O neutro São as partículas Fermiônicas Tem spin Meio Semiteiro Aliás Semiteiro Semiteiro Os bosons Tem spin Inteiro Por exemplo O fóton Tem spin O fóton É a partícula Intermediadora Da interação Eletromagnética É o fóton Certo Ele tem spin Inteiro E a mecânica Quântica Relativística Explica o spin Então o spin É um atributo Da partícula Diferente do que Se pensava Antes Que o spin Estava associado A um movimento De rotação Mas como Falar em movimento De rotação Do fóton Se o fóton É uma partícula De luz Não tem massa Como é que vai girar A garrafinha Você pegou aqui Gira Não sabe qual lado Mas se você Marcou aqui Esse lado Ah Marcando Aí vai saber Então é a simetria Rotacional Muito bem Mas se a partícula Não tem massa Como Então De fato O spin É um atributo Assim como Uma partícula Tem carga Caracterizada Por sua carga A carga elétrica É um atributo Da partícula Que caracteriza As partículas Com carga elétrica É uma propriedade Característica Fundamental Dos constituintes Internos Da matéria A carga elétrica E assim também O spin E na equação De Dirac Quando se leva em conta A relatividade especial O spin surge naturalmente Vamos ver Aliás Estamos em Mécânica quântica Dois É mesmo isso aí Foi E encerrou 30 de junho 30 de junho O professor Está afastado Valeu Um abraço Para quem abraça Um beijo Para quem é dele Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo